Opa pessoal, tudo bem? Camilo Pedrolo aqui falando, autor e fundador do Plantando Saúde. E eu tô gravando agora esse videozinho bem rápido aqui pra te fazer um convite. É que eu vou estar do dia 30 de março até o dia 2 de abril em Manaus para o Festival Ecológico, o maior festival de alimentação viva e plantas alimentícias não convencionais do Brasil. E na programação desse festival constam palestras, oficinas de cozinha com chefes renomados do país inteiro, com nutricionistas, médicos, doutores e pesquisadores que entendem de alimentação saudável, que vão te passar dicas de como se alimentar, de como tratar doenças crônicas através do uso de nutracêuticos, por exemplo. Nos dias 30 e 31 de abril vão ter uma série de excursões pra conhecer a Amazônia. Então se você não é de Manaus, é uma boa oportunidade pra você conhecer a Amazônia. Vale a pena o investimento. E se você é de Manaus, você não pode perder as palestras nos dias 1 e 2 sobre uma série de temas. Então pra você saber mais, clica no link aqui embaixo, você vai se redirecionar pra página do evento, aí você rola lá a página, você assiste o vídeo do Daniel, que é o organizador, que vai aparecer logo, e aí você rola a página pra baixo pra você ver a programação do festival, ver se realmente te interessa, aí lá pra baixo no final vai ter um link pra você se inscrever, quero participar. E aí você vai entrar num formulário que você vai utilizar um cupom de desconto que eu tô te oferecendo aqui, que é TRF4ED. Então tá tudo anotado aqui na descrição do vídeo. Você entra no link, abre o cupom, coloca lá no formulário o cupom de desconto TRF4ED, e você vai ganhar R$50,00 de desconto na inscrição do evento. Tá ok? Então eu espero te ver lá. E essa é uma ótima oportunidade. Não perca! Um abraço, tchau!